Tamo de volta em porra, DJ Robão, putaria, manda a ação Inicial DJ Robão, tá lançando a nova moda É o baile do Vigário, está tocando no paredão O barraco tá balançando com barulho saliente Rank, 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 rank É catucada na xereca de um jeito saliente É catucada na xereca de um jeito saliente É catucada na xereca de um jeito saliente Ela vai pra frente, joga, tchaca, ela vai pra trás, joga Ela vai pra frente, joga, tchaca, ela vai pra trás, joga Ela vai pra frente, joga, tchaca, ela vai pra trás, joga Inicial DJ Robão, tá lançando a nova moda O barraco tá balançando com barulho saliente Rank, 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 rank É catucada na xereca de um jeito saliente É catucada na xereca de um jeito saliente Ela vai pra frente, joga, tchaca, ela vai pra trás, joga É catucada na xereca de um jeito saliente Ela vai pra frente, joga, tchaca, ela vai pra trás, joga É catucada na xereca, ela vai pra trás, joga, tchaca, ela vai pra trás, joga É catucada na xereca, ela vai pra trás, joga É catucada na xereca de um jeito saliente É o baile dos vigaristas tocando no paredão